Fala aí galerinha do Youtube, pessoal que acompanha nossos vídeos, bom dia galera Pessoal é o seguinte, hoje a gente está, vou mostrar pra vocês aqui, só tem fera, vou mostrar pra vocês os fera da minha turma E esse aqui pessoal, esse aqui é o cara, esse aqui é o Carlos, nosso professor, tá? O Carlos fera, fera no drywall, o Carlos tem muita experiência, é até covardia O Carlos tem muita experiência, então é o seguinte, o Carlos é o nosso professor Tá dando aula pra gente hoje aí de cálculo de material, muito bacana a aula Aprendi muita coisa hoje, tá? Então essa é a minha turma, espero que vocês gostem aí da galera E esse aqui ó, é o Wagner Esse aqui vocês não conhecem Esse aqui é o Wagner, o Wagner está aí, o Wagner está estudando também com a gente, está se qualificando A gente não vai dar mole né Wagner? Toma um café também pra dar uma relaxada Esse aqui é o Lucas, ó E aí galera, o Túlio Túlio Bom dia galera, eu sou o Agnaldo Estamos juntos no Pulo do Gato Agnaldo Edson Edson Pulo do Gato Bom dia Rodrigo aí no Pulo do Gato Rodrigo Edilson, o melhor da turma hein, ó Edilson Luiz Ferreira, com ação civil Luiz Ferreira, famoso bigode Bom dia Lucas É o Lucas Fala, meu nome é Rodrigo Esse aqui é o Rodrigo Esse cara aí ó, Pulo do Gato Eu recorrendo Marcos Pereira Marcos Pereira, Marcos Pereira está bonitão, vem com a camisa concreta Aprendendo Wagner Gomes Um abraço a todos aí Pulo do Gato Esse é o Wagner Gomes Valeu galera Carlos aí participando da força de airwall Parabéns a todos aí Tá show de bola o vídeo, valeu? Esse aí é o Carlos Esse aí é o Carlos Carlos Trajan Alô galera Meu nome é Mário Tudo bem? Estamos aí com a galera Com o grupo aí Firme e forte Esse aqui é o Mário Seguinte pessoal Esse aqui é a nossa galera O que eu quero mostrar pra vocês com esse vídeo aqui O que muita gente não vê Esses caras que estão aqui ó Todos eles são esforçados Todos eles estão de parabéns Por quê? Olha o que a gente está estudando aqui hoje ó Matemática Cálculo de material Tabela Isso aqui é que diferencia um profissional do outro Então essa turma toda aí que você está vendo aí ó São tudo pessoal da minha turma Tudo instalador de drywall Tá? Todos são capacitados E eu vou deixar depois no final pra vocês Telefone de cada um deles Gostou? É só contratar Tá bom? Estamos tudo aprendendo junto Já estou assinando o contrato Aqui ó Já tem E esse aqui ó Esse aqui Esse aqui é o principal Esse aqui é Esse aqui você já está famoso É o Juan É que isso Falou com o WhatsApp dele Tá bombando agora Pessoal tudo do Pulo do Gato aí Toma as porcelanato líquido 90% É do Pulo do Gato Comendo vocês aí Isso aí ó Pessoal do Pulo do Gato No Gato em parceria com a Concreta Pra gente fechar isso aí Fez Fez o maior efeito Não fez o vídeo? Meu telefone não para aqui Estou com dois agora Ele até comprou outro Ele está ganhando tanto dinheiro Comprou até outro telefone Eu tenho dois que não dá O pessoal está me ligando Deixo meu contato novamente aí Questão de orçamento Qualquer curso Qualquer qualificação Orçamento para montante Por exemplo Tem uma empresa que quer Qualificar meus funcionários Também orçamento comigo Aí você procura o Wesley Que está aí no meu telefone Vai estar na descrição do vídeo Aí embaixo Aí é só me procurar Você é o cara Que faz o que Então cara Eu sou o cara Dos orçamentos Eu faço questão Do orçamento Tanto para as qualificações Pessoais Para o cara Que quer ser autônomo Faço orçamentos Para o cara Que quer qualificar Os funcionários Da empresa Eu tenho uma empresa Eu tenho 10 funcionários Quero qualificá-los Eu também faço esse orçamento Orçamento de todas as qualificações Que nós temos A concreta Eu sou o cara Que faço essa questão Dos orçamentos gerais aí E qualquer coisa O Juan está preparado Quantos telefones tem aí Juan? Aqui ó Depois do pulo do gato O pessoal não para de me ligar De mandar pedir orçamento Então eu tive que comprar outro Cara não dá É dois É dois telefones E o Juan pessoal Para quem não sabe O Juan ele é técnico De segurança do trabalho E está fazendo também Engenharia civil né Juan? Minha formação é essa né Você consegue se formar Atualmente faço essa área comercial também Mas está ligado Dentro da concreta A gente está dentro Com construção Com extra Está tudo junto aí É isso aí pessoal Então qualquer coisa Vai ficar na descrição aí O contato do Juan O contato da concreta Pode continuar ligando Esse aqui Esse aqui Para mim É o cara que resolve Tudo para vocês aí Do pulo do gato Eu indico para falar com o Juan Só falar comigo Valeu galera E vamos que vamos Porque tem muito trabalho Para a gente fazer É isso aí